Música Nesta segunda-feira, 7 de outubro, o centro do Rio de Janeiro foi palco da maior passeata desde as jornadas de junho. Dezenas de milhares de manifestantes tomaram a Avenida Rio Branco para demonstrar seu apoio aos profissionais de educação em greve e também para lutar pela educação pública. O ato foi convocado pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação e também por ativistas nas redes sociais. Com grande adesão da população e de diversos movimentos e entidades, o protesto denunciou a violenta repressão policial contra as manifestações dos professores na semana passada. O movimento exige que os governantes atendam às reivindicações dos trabalhadores em greve, que vai da melhoria salarial e das condições de trabalho até a democracia nas escolas, com eleição direta para a direção. O povo na rua, o que é que você faz? O povo na Cabral e o Eduardo Paes! O povo na rua, o que é que você faz? O povo na rua, o que é que você faz? Nós fomos na semana passada tratados violentamente pelo governo Eduardo Paes e Sérgio Cabral. No momento, pleiteávamos participar da votação do plano de cargos e salários na Câmara Municipal. O regimento da Câmara foi quebrado quando a presidência não permitiu nem a nossa participação nem de nenhuma outra pessoa. Resistimos nessa mesma praça e fomos recebidos com choque, balas de borracha, gás de pimenta. Hoje, voltamos à rua com apoio massivo da população, inúmeras notas de apoio de outros estados e até de nível internacional. O ato de hoje, que contou com mais de 100 mil pessoas na rua, é uma prova de que a educação pública é uma defesa da população e é um patrimônio dessa população. Continuaremos resistindo e convocando a todos aqueles que acreditam numa educação pública de qualidade e que deva ser uma prioridade para os governos que apoiem os profissionais da educação em suas unidades escolares. A greve continua e reivindicamos uma negociação com o governo. A nossa luta é por uma educação pública, gratuita, de qualidade, que realmente atenda a todo mundo, a todo mundo que precisa. E acho que uma educação decente para o Brasil, para o nosso estado, para o nosso país, é o primeiro caminho para que a gente tenha realmente um estado, uma cidade, um país que a gente tanto quer. Foi na rua que a gente conseguiu voltar. Foi anistia, pedindo anistia na rua. Então, estar aqui já é questão de vitória. Parabéns à educação por essa luta. Eu não seria bombeiro se não fosse a educação. O Sindipetro entende que é importante a unidade de toda a classe trabalhadora. A unidade em cima da luta dos professores, dos bombeiros, dos médicos. É uma luta pela melhor condição de saúde, de educação, de transporte. A importância hoje dos petroleiros estar nessa luta, junto com a educação, é para desmistificar a mentira do governo Dilma, que destinou os royalties para a educação, achando que vai resolver a educação. Isso não é verdade. A luta dos educadores, dos professores, é por 10% do PIB para a educação. E os royalties não é nem 0,6% do PIB. Por isso, nós estamos juntos para barrar o leilão de Libra e destinar toda a nossa riqueza para resolver o plano da saúde, educação, saneamento básico. Esse país pode mudar. É um movimento que se iniciou basicamente em junho, mas agora tem o pessoal da educação. A gente está às vésperas do leilão de Libra, que é o maior absurdo que vai acontecer nesse país agora. É um absurdo a gente entregar bilhões e bilhões de barris de petróleo. Isso aqui pode ser o início de uma greve dos petroleiros também, como estão dizendo aí. Agora é bancário, professor e petroleiro. No final do ato, estouraram ações de diferentes grupos de black blocs no entorno da Cinelândia. A indiferença dos governantes às demandas populares impulsiona a indignação com métodos polêmicos desses manifestantes mascarados. Obrigado.